Oi gente, bom, o vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo de cabelo, de penteado, assim, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês 4 penteados que eu amo fazer pra faculdade e eu também fazia na época da escola, porque assim, eu desde pequenininha estudo de manhã, e agora na faculdade também eu estudo de manhã, eu tenho aulas 8 da manhã, e as vezes eu não quero ir de cabelo solto, ou meu cabelo acorda todo... e eu quero fazer alguma coisa rápida, bonita, e que disfarce quando meu cabelo tá todo errado. Esses são os penteados que eu mais gosto de fazer, eles são bem simples, porque eu acordo de manhã e eu não tenho, tipo, nenhuma paciência pra fazer penteado, eu já faço alguns bem rápidos e simples, que, sei lá, em 5 minutos eu consigo fazer e zarpar pra faculdade. Mas então é isso, se vocês quiserem ver como eu fiz esses 4 penteados, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, eu lavei meu cabelo com esse shampoo da Dove, ele é o pós-progressiva, e eu gosto bastante dele, porque ele deixa o cabelo bem, assim, cheiroso e muito brilhoso. E eu ainda tenho meu cabelo com esse aqui da Alce, que é os 3 Minutos Milagrosos, e eu gosto muito deles. Vamos começar pelo primeiro penteado. Bom, esse primeiro penteado é provavelmente que é o mais uso, que é um coque normal, então eu pego e jogo todo meu cabelo pra frente, pra que o coque fique bem no topo da cabeça, depois eu pego, prendo ele normal com um rabicó, um elástico, depois eu pego e enrolo todo meu cabelo e passo em volta da onde eu prendi com um elástico. Depois eu pego e prendo com outro rabicó. Depois, pra ficar mais ajeitadinho, eu arrumo e prendo com grampos. Essa parte é opcional, mas eu gosto porque o coque fica mais firme e mais ajeitado. Depois eu puxo alguns fiozinhos pra ficar um ar mais bagunçado. E é isso. Bom, o próximo é um rabo de cavalo normal, mas com um pequeno detalhe. Então eu pego, jogo meu cabelo todo pra frente, que nem eu fiz com o coque, pra conseguir prender bem no topo da cabeça mesmo. Depois eu pego e prendo com um elástico normalmente. E é importante que esteja bem no topo da cabeça mesmo, pra que o rabicó apareça. Daí agora eu vou separar uma mecha e vou passar por volta do elástico. Esse é o charme, essa é a diferença. Eu adoro o efeito que dá e é super simples e eu acho que fica muito lindo. Depois eu vou prender a pontinha dessa mecha atrás da cabeça com um grampo pra que ninguém veja. E ficou assim. Agora o próximo penteado é uma trança. Numa trança eu vou explicar melhor. Então eu pego e separo uma mecha de cabelo e de algum lado da cabeça e vou fazer uma trança normal. Ela não precisa ficar muito perfeitinha e eu não começo a trançar desde a raiz. Eu começo a trançar mais embaixo, que eu acho que fica um efeito mais bonito. Depois eu pego um desses elásticos fininhos assim e prendo a ponta pra trança não se desmanchar. Depois eu separo uma mecha do outro lado da cabeça e pego a trança e junto com um pouco de cabelo, fazendo uma mecha. Depois eu divido mais duas mechas pra daí poder começar a trançar. Então vai ficar tipo uma trança com uma trança no meio. Ela fica um efeito muito legal, muito diferente e ela não é difícil de fazer, ela é bem simples. E com certeza em cinco minutos tu consegue fazer. Depois de amarrar a ponta da trança, eu pego aquela mecha do outro lado da cabeça e prendo ela atrás com um grampo. Olha só como fica legal, gente. Sério, eu amo esse penteado. Eu acho ele super lindo e despojado. Eu adoro. E o último é um mini coque na cabeça. Então eu pego e separo meu cabelo. Nessa parte de cima eu não pego muito cabelo porque senão não dá certo. E eu boto no topo da cabeça e prendo com um elástico. Depois eu enrolo o cabelo e passo em volta da onde tá o rabicó. E é a mesma coisa que o primeiro coque. Ele é um coque normal, só que a diferença é que a gente não pega todo o cabelo, só pega uma parte. E eu também acho super lindo. Daí eu vou arrumando porque como eu tenho um cabelo muito grande, o coque fica muito grandão. Então eu vou arrumando ele até eu achar que tá bom e vou prender com um grampo. E ele fica muito lindo, super fofo e bem fácil de fazer. Bom gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no começo do vídeo, esses penteados são mais assim simples. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu gostou, não esquece de clicar aqui embaixo em gostei e se inscrever no canal também. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!